Acabou de sair os primeiros oito minutos do primeiro episódio da quarta temporada de Stranger Things e muita gente aí no YouTube tá pirando, não tá entendendo o que aconteceu e eu vou tentar explicar algumas coisas aqui pra vocês no vídeo de hoje. Então vamos parar de rolação e bora lá, vamos falar aqui das cinco coisas que você não percebeu nesse querido primeiros oito minutos. A primeira coisa, a quarta temporada será a mais sombria. De acordo com os próprios atores e também diretores da série falaram que dessa quarta temporada vai ser mais sombria, né? As coisas vão ser mais trevosas, vai ter uma pegada mais de terror assim como foi na primeira e na segunda temporada de Stranger Things. Isso é uma coisa que a gente já tava esperando, né? Porque eles já tinham falado pra gente quem tá inscrito aqui no canal, né? Ah, e eu vou ter que fazer o meu jabazinho aqui pra você, né? Se você ainda não deixou o seu like do vídeo e também nem se inscreveu no canal, já peço pra deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para conferir os próximos vídeos desse querido canal. Faça isso aí, ajuda esse meu amigo aqui que sou eu. Enfim, né? Continuando aqui, a quarta temporada será a mais sombria e de acordo com esses oito primeiros minutos, você consegue perceber isso aí, né, cara? Olha só a Onze matando todo mundo. Quando também a gente fica, o telespectador fica meio que sem jeito, né? Por conta de que enquanto o menino ali tá falando, né, o experimento número 10, o Dr. Brandon meio que tá entendendo o que ele tá falando, aí ele escuta um barulho, aí começa a vir aquela temática de suspense, o que que tá acontecendo. Então, ou seja, você já começa a perceber, sim, você começa a ligar os pontos de que eles não estavam brincando na hora que eles estavam dizendo. E também, de acordo com o próprio trailer de Stranger Things, você consegue sentir esse peso. Porque a gente vê a Max ali levitando, vê o Vecna, né, com aquele visual totalmente bizarro, entre outras coisas que a gente vê no próprio trailer, que é uma pegada terror. Então, pode esperar que vai ser que nem a primeira e a segunda temporada. A gente sempre fala primeira e segunda temporada porque a terceira não teve muito disso, né? Foi uma temporada mais blockbuster, mais comédia. Então, muita gente não gostou muito disso, inclusive eu. Eu preferia aquela pegada mais segunda da segunda e da primeira temporada. Mas a terceira foi legalzinha? Foi legalzinha, mas vamos voltar pra primeira e pra segunda temporada com aquela pegada mais terrosada. Segunda coisa que talvez você não tenha percebido foi se o Dr. Brenner morreu mesmo. Na primeira temporada de Stranger Things, a gente já tinha visto o Dr. Brenner sendo pegado ali pelo Demogogo. Ele apareceu ali, o Demogogo, pulou em cima dele e ficou em aberto. Não mostrou o corpo dele e não mostrou o que aconteceu com ele, né? Então, a gente na cultura pop, que é filme, séries, animes, desenhos, temos uma grande regra. Se não mostrou o corpo, é porque não morreu. E, realmente, essa teoria, né? Essa regra se adapta ao Dr. Brenner. É porque a gente não vê o corpo do cara. A gente aqui do canal já fez vários vídeos, vários, vários vídeos, tentando entender se realmente o Dr. Brenner morreu, se ele tá vivo ou se ele vai voltar como flashback. E isso é uma coisa muito boa de você escutar, se ele vai voltar como flashback só. Porque, como a gente já sabia, quem tá escrito aqui no canal já sabe de tudo isso que eu tô falando, porque já tinham saindo fotos vazadas do Matthew Maldini, que é o ator do Dr. Brenner, dele no set de gravações de Stranger Things 4, exatamente. Então, ou seja, meus queridos amigos, Não foi surpresa pra ninguém que o Dr. Brenner voltou ali pra quarta temporada de Stranger Things, porque a maioria da galera aqui já sabia. Mas, enfim, galera, uma coisa também que eu já tô louquinho aqui pra comentar pra vocês é sobre se eu realmente acho que o Dr. Brenner morreu ou não. Na minha opinião, eu acho que não. O Dr. Brenner não morreu. Na minha opinião, ele tá vivinho da Silva, porque a gente já teve uma cena na segunda temporada de Stranger Things que um dos próprios guardas, né? Ou amigo, vamos dizer assim, talvez. Onde quando foi a Kali e a Onze foi tentar matar um cara lá que trabalhava no laboratório de Hawkins, que ajudou a maltratar a mãe da Onze, né? E tudo mais. Ele acabou dizendo que o Dr. Brenner está vivo e que podia levar a Kali e a Onze para ver ele, né? Tipo, para ver o Dr. Brenner. A Onze e a Kali meio que ficam sem acreditar ali, falando que não, ele morreu e tudo mais. E a Onze viu ele morrendo e blá blá blá. Então, ou seja, sabe? Tipo, eles não iam colocar aquela cena ali por nada, tá ligado? Tipo, então, ou seja, Dr. Brenner tá vivo, é só questão de minutos da gente ver ele na quarta temporada ou na quinta temporada. Eu acredito que ele volta nessa quarta. Mas cabe a você, né? Você acha que ele vai voltar só como flashback? Você acha que ele morreu mesmo? Você acha que ele tá escondido? Comenta aí embaixo suas teorias, velho. Eita esse comentário de teorias, minha gente. Vamos para a próxima coisa aqui, né? Que também você talvez não pode ter percebido. E a gente vai trocar uma ideia aqui. Tá Eleven sendo controlada? É tipo, é interrogação mesmo. Eleven sendo controlada? Porque as que ela tá falando, as teorias, né? Aí nas interrebs, tá dizendo que a Onze tá sendo controlada. E na minha opinião, faz muito sentido isso. Porque como nós sabemos, a Eleven não é assassina. Pode falar o que quiser da Onze. A Eleven não é assassina, não. Se a Eleven mata na série, é pra proteger o bem maior, né? Pra proteger os amigos, pra proteger as pessoas que estão em perigo. A nossa Eleven é uma heroína. Então, ou seja, cara. Eleven, na minha opinião, não matou eles ali de graça, tá ligado? Por que que ela mataria de graça, assim? Então, vamos botar um ponto aqui. A Eleven não matou os experimentos. Ela realmente tava sendo controlada, cara. Agora, por que a gente não sabe? As teorias indicam que ela tava sendo controlada pelo Vecna, né? Pelo Vecina, vamos dizer assim. Que é esse monstrão que apareceu no final do trailer, tá ligado? Da quarta temporada de Story of Things. E se você não sabe quem é o Vecna, né? Velho, dá uma procurada aí no YouTube. Porque tem muitos vídeos aqui no canal falando o que que é. Mas, enfim. Tipo, você pode ter certeza absoluta que a Eleven tava sendo controlada nessa cena. Porque não faz sentido nenhum, meu amigo. Não faz sentido nenhum. Porque a Eleven não é assassina, tá ligado? E também não faz muito sentido, tá ligado? Também porque a Eleven, desde quando a gente viu a série, ela nunca matou, tá ligado? Pra matar alguém porque ela quer, tá ligado? Até mesmo no... 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 Nossa, eu babei aqui. Travei demais. Na segunda temporada, quando a Kali e a Ozzy vão matar aquele cara lá. Aquele cara que eu falei que... Falou que o Dr. Brandon tava vivo. A Kali realmente era uma assassina. Ela tava matando porque ela tava querendo mesmo, tá ligado? Só porque ela tava querendo. Quando ela foi tentar matar o cara, a Eleven simplesmente pegou a arma que a Kali tava. Jogou pro lado com a Terence Dese. E a Kali depois ficou muito puta com a Eleven. Porque a Eleven viu que ele não tinha culpa do que ele tava fazendo. Além dele ter filhas, né? Ia deixar as crianças órfãos e tudo mais. Então, ou seja, tipo, a Eleven meio que parou, tá ligado? Ali literalmente foi um momento em que a Eleven teve um coração puro, tá ligado? E que a Kali percebeu que a Onze não era que nem ela, tá ligado? Então, ou seja, a Onze não é assassina, tá ligado? A Onze tava sendo controlada ali, provavelmente, cara. E a gente também pode perceber isso pelos olhos da Eleven. Olha como os olhos da Eleven estavam, tá ligado? Tá literalmente dizendo que era uma possuição, assim, tudo mais, sabe? Tipo, o Vecna também tem esses poderes e tudo mais de possuir e tudo mais. Tanto que ele possuiu até a Max, tá ligado? No trailer, tá entendendo? Olha a Max aí sendo possuída, sendo levitada. Então, ou seja, tudo tá de acordo pra Eleven ter sido possuída por alguma coisa. Pelo Vecna, pelo Devonado de Mendes, qualquer coisa. Mas Eleven não é assassino. Quinta temporada terá bem mais flashbacks de acordo com esses oito minutos. Também já saiu uma matéria há muito tempo atrás, uma notícia dizendo que a gente vai ter um episódio da quarta temporada de Strange Things que vai focar no passado do Hopper, né? Do Jim Hopper, esse personagem aí que vocês amam. Então, vai focar num flashback onde ele era, tipo, das cidades grandes e tudo mais. Sabe? Quando ele era um detetive de uma cidade grande. Vai mostrar o passado do Hopper junto com a antiga mulher dele. Junto também com a filha adotiva... Não a filha adotiva, a filha dele sanguínea, tá ligado? A filha, a filha dele mesmo. A Sarah, quem lembra dela? Então, ou seja, vai ter flashbacks demais nessa quarta temporada de Strange Things. Tanto que a gente vai ter o nosso querido... Como é que é o nome dele? Ah, é o Krew. Quem lembra daquele teaser da casa do Krew e tudo mais? Que muita gente também ficou sem entender que ele também meio que matou a família dele porque ele foi o quê? Possuído. E também a gente junta com a teoria da Onze ser possuída. A Eleven ser possuída. O Krew ser possuído. Tá todo mundo sendo possuído. Comenta aqui embaixo agora, se você tá assistindo até agora, comenta sim. Possuído pra eu saber o que ficou até o final. Quem quiser colocar possuído aí, eu vou dar coraçãozinho pra todo mundo. Então, ou seja, minha gente. Tudo tá relacionado pra possuição aí na quarta temporada. Mas voltando pros flashbacks, né? Que a gente também vai ter muito flashback. E como eu falei, o Krew também vai ter flashbacks da família dele e tudo mais. A gente também vai ter muito flashback, assim, do que aconteceu com o Hopper naquela coisa lá que aconteceu com ele, sabe? Da máquina ter explodido e tudo mais. Vai ter um flashback também mostrando realmente o que aconteceu. Vai ter flashback dos experimentos. Flashback da vida do Dr. Brenner. Flashback também de... Nossa, nossa. A gente pode até fazer um vídeo aqui no canal de todos os flashbacks que vão ter nessa quarta temporada. Podem esperar muitos flashbacks na quarta temporada de Stranger Things. Porque esses oito minutos de Stranger Things mostraram muitas coisas, tá entendendo? Relacionados a isso. Enfim, galera. Esse foi o vídeo, né? Se inscreva-se no canal, né? Pra você que tá aí até agora, cara. Se você me acompanhou até esse momento do vídeo, deixa o seu like aí no vídeo, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho. Se você quiser ver os próximos vídeos desse canal. É isso. Um forte abraço. Esse aqui são meus outros dois canais. Dá uma passada lá pra ajudar o pai. E é isso, cara. Me segue no Instagram também. A gente se vê na próxima. E é isso, cara.